Queridos amigos, nós estamos em Assembleia de Pastoral da Equidiocese de Fortaleza. É um momento rico e importante da vida da Igreja. Quando se retoma a própria missão de evangelizar, mas olhando a realidade do mundo que nos interpela, os desafios da cidade, e aquilo que nós devemos procurar como caminho de vivermos o melhor possível a nossa própria vida cristã e de realizarmos o melhor possível a missão que Jesus nos deixou de anunciar o evangelho a toda criatura. Por isso, essa Assembleia está se realizando dentro desta perspectiva de boa nova, porque o evangelho é boa nova em tempos novos, com grandes e novos desafios. Nós pedimos a Deus que nos ilumine, como pedimos a você que reze também e esteja conosco em oração para que nós possamos ser iluminados pelo Espírito de Deus e encontrar aquilo que nós podemos, caminhos, programas, disposições de ações pastorais para responder aquilo que o evangelho pode realizar no meio do nosso povo, no nosso tempo. Obrigado. 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 Obrigado.